A paz do Senhor, madrugada, madrugada do dia 1º de dezembro de 2022, Senhor, continue meu Pai com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, louvado seja Deus. E mais esse mês, meu Deus, que se inicia hoje. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia a Jesus. A paz do Senhor Jesus. O meu nome é Irmã Eliane. O meu nome é Irmã Eliane. Esse é o nosso canal História de uma Bisa Nova. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, né? Deixando aí um like, fazendo um comentário. Glórias a Deus. Faça aí um comentário, o que você acha. Todos os dias nós oramos por todos, né? E também, aquele que é inscrito, ganha de presente, de nós duas, né? Uma oração. Aleluias. Porque todos os dias, de segunda a segunda, estamos aqui orando por vocês. E se der tudo certo, vamos continuar orando aí pela madrugada. Aleluias. Né? Glórias a Deus. E tudo o que pedimos é que você se inscreva. Vai. Né? Tudo o que a gente pede é que você pare aí um pouquinho e se inscreva nessa palavra, inscrever. Toque no sininho pra receber a notificação. Tá certo, meu irmão? Que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. E antes de mais nada, começando com muita gratidão, notícias são as melhores, doutor Guilherme. Isso me deixa tão feliz. Sim, gente. Nossa, é que impactante. O médico que a gente tá orando, vou falar um pouco, acho que é quatro horas da manhã. O médico que a gente vem orando, vocês pensam que eu conheço, eu não sei quem é, não. Eu também não sei quem é. Mas, menino, ganhei uma simpatia por ele. Isso é coisa de Deus, gente. Aleluia, Jesus. Isso é coisa de Deus. Diz que ele tem 61 anos, né, já. 61 anos. Então, eu achava, quando disse o doutor Guilherme, que era um rapaz de 20 anos. A gente pensa assim, né, Viz? Oh, meu Deus. Mas o amor que Deus tem por ele é muito grande. Ele é, além de ser cliente do meu cunhado, gente, ele é um grande amigo. Então, assim, meu cunhado e minha irmã se compadeceram muito, né, pelo fato. Pois é, e ele já está desentubado. Glória a Deus, Jesus. Já está sem aparelhos. Aparelhos. Reagindo muito bem, graças a Deus. Médicos estão assim impactados. Os médicos não sabem o que fazer. Aleluia, Jesus. Não sabem o que aconteceu. Mas nós aqui sabemos, não é verdade? Médicos, médicos, entrou. Nós aqui sabemos, porque na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que se você estiver no Pai, e o Pai estiver em vós. Aleluia. Pedires, e tudo o que pedires no nome do Senhor, ele o fará. Aleluia. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã. Isso não é que a pessoa que avisa vai orar, que a gente vai orar. Não é eu não, gente, por favor. É o poder de Deus. Que a gente vai orar, nunca vai morrer. Isso não é verdade. Todos no dia vão. Isso não é verdade. Quando chegar a sua hora, quando chegar a minha hora, nós vamos, independente se a gente orou ou não. Exatamente. Mas se a gente ainda tiver uma chance, ou Jesus resolver, nos dá mais uma chance. Aleluia. O poder é dele. A glória é dele. A graça é dele. A glória é dele. Então, ele o faz. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz. Muito feliz. E em nome de Jesus, um dia eu quero conhecer o doutor Guilherme. Para saber por quem foi que a gente orou com tanta fé. Louvado seja Deus. Deus bendito, Deus de poder, glória, paz celestial. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, glórias de Deus, meu Senhor, rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia, oh, aleluia, dono do ouro e da prata, a palavra do Senhor, Jesus querido, aquele que confunde a medicina, aleluia, Jesus, que deixa muita gente boquiaberto, aleluia. Onde a pessoa dá uma sentença de noite, diz, não tem mais nada para fazer, aleluia, Jesus, e pela manhã tudo mudou. Glória a Deus. É esse Deus que eu estou falando, é o médico dos médicos, digno de toda honra e de toda glória. E eu te peço, meu Pai, que eu diminua cada dia, Jesus, humilde, estou. Eu estou aqui, Senhor, aos Teus pés, porque sem Ti nada sou. Eu não sou nada sem Ti, meu Deus. Que eu diminua cada dia e que o Senhor cresça na minha vida, operando, meu Deus, milagres e maravilhas. Que cada dia o Senhor seja mais reconhecido, seja mais visto na minha vida, nas nossas vidas, Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu quero ler João 15. Antes de eu dormir, eu estava aqui lendo essa passagem de João, em João 15. É muito, é um pouquinho grande, eu não vou ler tudo, né? Mas se você quiser ler o capítulo todo, é muito bom. Então, diz, continuação das últimas instruções dos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes. Aí a palavra é assim. Eu sou a videira, verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Glórias a Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenham falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada, está ouvindo? Nada podereis fazer. Eu, sem Jesus, nada poderei fazer. O que a gente tem, meu irmão mimo, de se interar, de saber, de ter certeza, é que sem Jesus não podemos fazer nada. Mas com Ele, eu acredito e eu creio, tenho fé, que podemos sim. Louvado seja Deus. Olha, essa parte que eu queria chegar. Eu vou ler de novo, só o sete e pronto. Depois, a gente, outra hora a gente lê do oito em diante. João 15, número 7. Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vós será feito. Glórias, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é o nosso fiel amigo. Aleluia, sempre, Jesus. Eu creio dessa maneira. Todas as horas, Jesus. Glórias a Deus. Quem está nesse canal aqui há mais tempo e lembra, os feitos de Jesus têm que ser lembrados, viu? É bom quando você for na igreja, você conversar com alguém, fale. Fale dos feitos do Senhor, Ele se agrada. Aleluia. Quem se lembra que eu orei por um rapaz que tomou veneno e ele estava desenganado na UTI, né? E para honra e glória do Senhor, esse rapaz está vivo, está bem. Aleluia. Outro que teve aí o vírus também estava desenganado, me pediram para orar e ele está bem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E assim por diante. Não é a bisa. Eu não sei fazer nada. É porque eu estou na videira verdadeira. Nossa grande Deus. Eu estou, aleluia, dentro da palavra de Jesus, fazendo o querer e a vontade dEle e tudo o que pedires em meu nome vos será feito. Glórias a Deus. Vamos cantar para Jesus o louvor de número oito. Não sei como é que eu estou de garganta meia rouca, mas para Jesus, né? Cristo Jesus é fiel amigo, ele só, ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, ele só, ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, ele só, não há amigo mais nobre e digno, não, não há, não, não há, nem mais humilde e mais benigno. Não, não há, não, não há, não, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca te deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, ele só, ele só, ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, ele só, Deus em seu filho que há comprazido. Nele só, nele só, nele só, mas sua glória me há repartido. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, ele só, ele só, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero cantar também 169. Porque às vezes eu me pergunto, por que Jesus me ama? Aleluia. Eu que demorei tanto tempo, sabe? Pra o seguir, pra obedecer, pra mostrar pra ele que ele é mais importante do que tudo na minha vida. Oh, aleluia. Que eu tenho que amar ele acima de tudo e de todos. Aleluia. Eu demorei tanto, mas mesmo assim o amor dele é muito grande. Por mim e por você, meu irmão, minha irmã, que aí anda pensando muito. Muitas vezes diz, eu quero servir o Jesus, eu quero seguir a Jesus. Assim como a Bisa, então o dia é hoje. Se entregue. Aleluia. Levante sua mão e diga, Jesus, estou aqui. Eu pertenço a ti. Aleluia. Nas tuas mãos eu entrego minha vida. Faz o teu querer e a tua vontade, Senhor. E assim ele o fará, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus. Cento e sessenta e nove. Longe do Senhor andava No caminho de ouro Por Jesus não perguntava Tá ruim a voz. Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas aqui também te chama Pois deseja te salvar Glória No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Senhor, visita a pastora Sueli agora, Jesus Cobre ela com teu sangue Aliva de todo o mal Eu repreendo toda a ansiedade e preocupação Aleluia Na vida da tua filha Visita o financeiro delas Aleluia Oh, Deus, aleluia, Jesus Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristezas e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, grande Deus Oh, grande Deus Que coisa linda, gente Aleluia Como é bom adorar o Senhor Aleluia Como é bom estar em contato com Ele Como é bom estar em Cristo Louvado seja Deus Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Glórias a Deus Glórias a Deus Aleluia 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 E o homem das mãos furadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Glória Aleluia Louvado seja Deus Deus bendito Deus de poder e glória Meu Pai Celestial Estou aqui Jesus Gratidão por tudo Que o Senhor já tem feito Senhor Gratidão, gratidão, gratidão Senhor, muito obrigado Jesus E também eu já agradeço Pelo que o Senhor ainda vai fazer Aleluia Glórias a Deus Senhor Eu quero entrar hoje Nessa oração Pedindo Para que seja desfeito Todo o mal Aleluia Nesse casamento Nessa convivência Nesse casal Aleluia Deus Joga por terra Jesus Toda armadilha Ao Jesus Todo preparado Pelo inimigo Aleluia Para a desunião Para a destruição Desse casal Aleluia Joga por terra Jesus Eu repreendo Em o nome de Jesus Toda fúria Aleluia Acalma os ares Move as águas Aleluia Colocando tudo no lugar Derrama o som Poder Amor Glória Aleluia Sobre a vida Desse casal Jesus Aleluia Deus bendito Deus de poder Glória Esse primeiro De dezembro Senhor Eu quero te pedir Por essa vida Sim meu Deus Essa vida Que está orando Comigo Essa mulher Que passa as noites Em claro Angustiada Agoniada Preocupada Devendo muito Senhor A pessoa que está Depressivo Que está com insônia Com ansiedade Eu repreendo No dia chamado hoje Toda essa fúria Nessa vida Aleluia O que causou Essa tristeza O que causou Essa mágoa Que insiste aí Em corroer Esse pensamento Esse coração Jesus Aleluia Tira com a tua mão De poder Senhor Eu quero te pedir A todo aquele Que está em fé Jesus Eu pedi ali Pela minha amiga Elisabeth Saboia E o Brian O esposo dela Eles estavam Enfermos Estavam Com dores No corpo Ô Jesus Muito obrigado Glória a Deus Meus irmãos Já estão bem Glórias a Deus Eles já estão bem Obrigada Senhor Deus bendito Deus de poder Glória Visita também Ali meu Deus O Francisco E a Lu A Lu Sineide A irmã da Ivoneide Que ele também Está ali Com esse vírus E abençoa Jesus A cada um Que esteja Contaminado Novamente Por esse vírus Louvado seja Deus Vai curando Jesus A garganta Vai curando A dor no corpo Vai tirando Todo o vírus Vai tirando Todo o mal E não deixa Jesus Sequela Não permita Que os teus Filhos fiquem Sequelados Com essa Enfermidade Eu te peço Meu Deus Aquele que está Com dor Com dor de cabeça Com dor de ouvido Com dor de garganta Com dor na raiz Do dente Com dor de estômago Dor abdominal Dor no pescoço Nos ombros Oh Jesus Jesus querido Se você quiser Minha irmã Coloca a mão Aí nos seus braços Onde dói Coloca a mão Jesus Aí minha irmã Meu irmão Nas suas costas Com fé Aleluia Aí nos seus quadris Aí nos seus joelhos Na coluna O nervo se adquilo Quando inflama Põe a mão Aí na altura Da coluna Vamos repreender Toda essa dor Toda a dor Nas pernas Nos pés Vamos repreender Em nome de Jesus Toda a dor Aleluia Aquele que se encontra Com pressão alta Com a glicemia alta Controla Jesus Aquele que se encontra Com a infecção urinária Passa o bálsamo da cura Visita Jesus Todos os órgãos Do teu filho Da tua filha agora Curando e libertando De todo o mal Senhor Abra a porta Para aquele que está Desempregado Oh louvado seja Deus Prepara meu Deus Uma porta de escape Ele precisa Ela precisa Eles precisam Comprar uma roupa Eles precisam Ter aí As contas pagas Dignidade Uma condição Uma dignidade Abençoa O Senhor é dono Do ouro e da prata Aleluia E que confio Jesus Eu peço Meu Deus Muitos Agradecimentos E comentários Sobre esse vídeo De hoje Sobre quantas pessoas O Senhor vai alcançar Aleluia Pessoas que já estão Desenganadas Pessoas que estão Já desiludidas Porque eu creio no teu poder Obrigado De viver Glória a Deus Por tudo Dia 2 Glória a Deus A paz do Senhor E até a próxima E a próxima E a próxima E a próxima E a próxima